Meninas, aula especial de pintura em porcelana e nesta aula eu vou abordar um conteúdo muito legal e para você que curte meu trabalho vale a pena salvar esse vídeo porque é uma aula bem completa e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Primeiro, o mais importante é que eu vou ensinar vocês a trabalhar com a cor branca que é uma cor que a gente na porcelana a gente usa menos porque como a superfície que a gente trabalha é branca, muitas vezes a gente tira a tinta deixando a própria porcelana aparecendo dando à luz. Mas a gente tem a opção de usar o branco e neste vídeo eu vou te explicar uma das maneiras de usar o branco. Esse que eu estou usando é o branco intenso. O branco intenso ele pode ser misturado com qualquer outra cor e olha só que legal você pode fazer a sua tonalidade. Neste caso eu vou utilizar o tom de esmeralda e eu vou conseguir misturando o branco no esmeralda um tom pastel. E você pode fazer isso com qualquer outra cor. Você pode misturar o branco com os púrpuras, amarelos, verdes, azuis e criar tonalidades variadas e tons mais delicados. Quando você acrescentar a cor escolhida ao branco dependendo da quantidade você vai criar intensidades variadas de cada cor. Nesse caso eu vou acrescentar misturar bem pouco esmeralda a minha cor branca porque eu quero um tom bem pastel, bem clarinho. Agora eu preparei essas duas cores com óleo mole e queria explicar para vocês porque eu fiz a opção de espatular essa tinta com óleo mole. Como eu preparei bastante cor esmeralda eu não usei toda então eu posso colocar essa cor e guardar ela por tempo indeterminado. Para pintura eu vou utilizar um pincel pincel Leonar série 50 SA número 6. Abasteço o meu pincel hidratando no óleo mole e fazendo pinceladas no sentido horizontal e vertical até abastecer o meu pincel por completo. E pincelo agora todo o fundo do meu prato em pinceladas curtas. O que é importante é você entender para que serve cada veículo e assim na hora de pintar você vai poder escolher o veículo que melhor te ajude na sua pintura. No meu trabalho eu uso bastante o óleo de copaíba porque ele facilita na armazenagem das peças por ter uma secagem rápida e o melhor do copaíba é que ele tem um tom mais forte mais fechado. Já o óleo mole ele tem uma transparência e ele nunca seca você vai poder retocar a qualquer momento a sua pintura. Dá muita leveza e a pintura com óleo mole fica bastante delicada. Então, entendendo o que cada veículo oferece, você poderá escolher a forma melhor de preparar sua tinta quando você estiver fazendo o seu projeto. Na verdade, existem outros veículos para preparar a tinta de porcelana, mas o óleo de copaíba e o óleo mole são os principais, os que a gente mais usa. E para mim na pintura não existe certo nem errado. Você conhecendo os materiais, sabendo todas as as possibilidades que ele te oferece, você vai conseguir quando começar um projeto fazer as suas escolhas para obter melhor resultado. Em seguida eu usei a esponja de espuma para retirar as marquinhas do pincel, deixando uma superfície bem igual e bem lisinha. E para pintar as folhas e flores, eu preparei quatro cores de tinta e espatulei com óleo de copaíba. Porque agora eu quero que a cor fique bem forte e estou utilizando também o pincel Leonar. Primeiro eu vou carregar a tinta na cor Old Code, a referência é F605. E a pontinha do pincel eu vou colocar a cor Dark Green, que é a referência é M114. Eu começo deslizando o pincel, dando uma leve tremidinha de um lado da folha, em seguida do outro lado da folha e encaixando. Essa pincelada pode ser retocada se você sentir que tem acúmulo de tinta. Por isso é tão importante, na hora que você abastece o pincel, de não pegar excesso de tinta. E assim, com carga dupla, o nosso pincel Dagger Leonar número 6, eu faço todas as folhas do meu desenho. Existem tantas formas de fazer folhas, essa é uma das formas que eu gosto de fazer, essa tremidinha. Fica muito bonito o efeito. E lembrando que meu fundo, ele está molhado, então fica bem leve na hora que eu passo o pincel fazendo a folhinha. Dá um acabamento bem lindo. E para a flor do amor perfeito, nós vamos carregar o mesmo pincelzinho, Leonar, na cor America Beauty, que a referência dela é a F810. E a pontinha do pincel está abastecida na cor Black Intense, que a referência é o M403. E da mesma forma que eu fiz as folhas, eu estou fazendo as folhas da flor. Carga dupla, uma leve tremidinha. E primeiro, o amor perfeito, a gente põe as pétalas do fundo. E depois, eu vou encaixando as outras pétalas. Deslizo o pincel. Se necessário, eu coloco mais um pouquinho de preto onde eu quero escurecer. E às vezes, também, eu limpo o pincel e faço uma pincelada bem delicada para que fique mais iluminada a nossa pétala. É importante, quando você estiver fazendo uma pintura, ter uma referência. Seja de flor ou de qualquer outro motivo, a inspiração é muito importante. Quando você estiver pintando, observar aquela referência para você saber aonde você coloca mais luz, mais sombra. Qual pétala está por baixo. Isso é importante. A observação é fundamental na pintura. E agora, a minha última pétala da flor. Eu mudei o lado do pincel. Eu estou escurecendo a parte de baixo. Então, a pontinha do pincel está carregada na tinta mais escura. E assim, eu fecho essa última pétala da nossa flor. E para fazer o miolo do nosso amor perfeito, eu vou usar um pincel redondo Keramique. Eu primeiro aplico o amarelo no centro, como se fosse uma gota. E, em seguida, eu carrego o mesmo pincel redondo no preto. E faço algumas pinceladas para escurecer essa parte do centro da flor. Puxo as pinceladinhas, bem delicado. E, em seguida, também faço essa parte mais escura nas laterais das duas pétalas. De um lado, aplicando a tinta preta e puxando as pinceladas bem delicadamente. Do outro lado também. E, logo em seguida, que eu terminei, eu faço a luz utilizando o pincel. O borrachão, que é esse pincel com ponta de borracha, eu retiro a tinta para que o miolo dela fique com uma luz. E, depois, dou alguns retoques, se achar necessário, retirando a tinta para clarear um pouco. E, assim, eu vou fazer as outras duas flores da mesma forma que eu fiz essa primeira. Retirando um pouquinho da tinta para dar uma luminosidade nas pétalas. E, olhem só, as três flores já prontinhas. E, para dar uma suavidade maior, eu, com o pincel Leonard, que nessa pintura nós usamos somente dois pincéis, eu começo a puxar algumas folhas, lembrando que o fundo foi feito com óleo mole. Então, ele está molhado e eu consigo retirar facilmente e pincelar facilmente essas folhas. Estou terminando a peça, que será levada para queima em forno com a temperatura média de 780 graus. Espero que vocês tenham gostado da aula, que façam lindas peças em tons pastel. E, depois, me contem aí nos comentários o que vocês acharam desta aula. Um beijo para todos vocês e até a próxima! Um beijo para todos vocês! Tchau! Tchau!